Só mais um vídeo sobre direito comercial, tentando acabar com o problema de achar que a empresa é aquela coisa grandona, de vidro concreto, toda bonitona, achando que é uma coisa mais além, né? Mais além pra não dizer menos, né? Mais além. Ouviu o caminhão do lixo, acabei de pensar no meu canal. Foi um canal do YouTube. Que piada foi essa? Cada uma, cara, essas piadas assim tão muito ambigas, por favor. Lixo, muito lixo essa piada. Acaba de falar o caminhão do lixo e fala que essa piada foi muito lixo. Assim que dá pra perder a paciência já. Nada a ver. Bora ver aqui. Conceito de empresa do site Direito.net. Conceito de empresa lá de 2011, né? Só pra deixar claro. Mas se pesquisar você acha. Nações econômicas e jurídicas de empresa, conceito de empresa, abstração da empresa, empresa da sociedade. Tá, peraí. Deixa eu ver o que é interessante. Aqui diz que a empresa é uma combinação de elementos pessoais e reais que são colocados em função de um resultado econômico realizado sob o intento especulativo de um empresário. Já o conceito econômico de empresa é transportado para o âmbito jurídico por ser a maneira mais correta de definir uma empresa. O conceito jurídico deve ser aplicado a um duplo trabalho com a análise dos elementos constitutivos da empresa e examinado com as regras em seu interior. Bem como deve-se considerar a empresa, na sua síntese, os elementos constitutivos, sendo necessária a verificação da natureza jurídica. Para o direito, nem todos os elementos do direito comercial é relevante. A produção em si, a técnica de transformação da matéria-prima e tal, isso aí não é interessante. Tá, beleza. No Brasil, a conceituação de empresa enfrenta algumas divergências. A empresa está... Peraí. Tem que procurar algo que seja realmente importante, né, cara? Se for falar o trabalho inteiro aqui... É, porque a integral, a letra integral, fica para estudo, né? Fora de vídeo. A empresa está dentro dos atos da atividade da mercância. Por empresa devemos entender uma repetição de atos, uma organização de serviços em que se explore o trabalho alheio, material e intelectual. A intromissão se dá, aqui, entre o produtor do trabalho e o consumidor do resultado desse trabalho, com intuito de lucro. Contudo, esse conceito não é mais utilizado pela doutrina moderna. Para tanto ter um entendimento sobre o que é a empresa, demonstrado por J.X. Carvalho de Mendonça, como a organização técnico-econômica, que se propõe a produzir a combinação dos diversos elementos, natureza, trabalho e capital, bens ou serviços destinados à troca, venda, com a esperança de realização de lucros correndo riscos por conta do empresário, isto é, daquele que reúne, coordena e dirige esses elementos sob a sua responsabilidade. Claro que muitas críticas ao conceito do doutrinador brasileiro foram realizadas, porém, em sua defesa, Carvalho de Mendonça declarou que, de fato, o conceito econômico é o mesmo do jurídico, acrescentando que o direito comercial considera a empresa como caráter mercantil. O exato local do empresário é entre a massa de energia produtora e os que consomem. Ele tem uma função de mediação, concorrendo para a circulação de riqueza. Dessa forma, tem-se como pressupostos da empresa três elementos, uma série de negócios do mesmo gênero, de caráter mercantil, o emprego de trabalho ou capital, ou de ambos combinados. E C, eu nem falei A e B, então dane-se. E A, a assunção do risco próprio da organização. É isso aqui que o professor tratou, sim. O que é isso? Alô? 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 Que estranho. Evidente o grande interesse na conceituação de empresa, o que foi inflamado pelos debates do Congresso Jurídico Nacional em São Paulo, quando o professor Francisco Campos demonstrou seu pensamento no sentido de que a economia brasileira, constituída de pequenas empresas, não se vê a figura abstrata da empresa, pois há a predominância de presença da pessoa do empresário. Empresa é o cerne do direito comercial, já mencionado pelas jurisprudências dos tribunais e pelos estudos da disciplina jurídica. O que deve ser considerado não é a questão econômica, mas sim a definição de empresa como categoria básica, ou seja, como ponto de partida do direito mercantil. A empresa é uma entidade jurídica. A empresa como uma entidade jurídica é uma abstração. A ação e intenção do empresário com o fim de exercitar a atividade econômica é elemento abstrato e é dele que surge a empresa. Para ser empresa não basta os elementos organizados, é necessário o exercício da organização. Nesse sentido, a organização é um complexo de bens e um conjunto de pessoal inativo, ou seja, existem aí dois elementos, os bens e o pessoal, os quais não se juntam em si, mas para que isso ocorra, faz-se, precisa, a atividade do empresário atuando na organização e determinando a atividade que o levará à produção. Dessa forma, verifica-se, sem a organização feita pelo empresário sobre os bens e o pessoal, não existe empresa. Verifica-se que sem a organização feita pelo empresário sobre os bens e o pessoal, não existe empresa. Daí é que surge a ideia de que empresa é o exercício de atividade produtiva e a atividade é uma ideia abstrata. Agora nós vamos nos encaminhar para o fim. A diferença de sociedade e empresa. Bora lá. A empresa é um objeto de direito e a sociedade é um sujeito de direito. Essa é a principal distinção entre ambos os institutos. Diante dessa afirmação, sabe-se que a sociedade comercial, quando devidamente constituída nos termos da lei, adquire categoria de pessoa jurídica e, portanto, passa a ter capacidade de direitos e de obrigações. O mais importante é que a sociedade comercial é o empresário em si. Em que? Em sim? É de digitação, eu acho. Em si. E nunca uma empresa. É a sociedade empresarial que irá exercitar a atividade produtiva com o empresário. Outro ponto de distinção entre empresa e sociedade está no fato de que a empresa pode ser o exercício da atividade individual de uma pessoa natural ou uma pessoa física, como é realmente dito. Dessa forma, verifica-se que a empresa não requer necessariamente o exercício por sociedade comercial, podendo existir a empresa individual. Por fim, é possível existir sociedade comercial sem empresa. É o caso de duas pessoas que se unem fazendo um contrato social, registrando-o na junta comercial. Eis aí a sociedade. Enquanto estiver inativa, a empresa não surge. Bom, eu acho que aqui deixa um pouco mais claro, né? Tá aí dito o nome da... Qual o nome? O nome do site. Tentou se elucidar o máximo possível e acabou. Eu tenho que dormir.